Dois registros de furtos foram realizados na DEPAC, aliás foram registrados na DEPAC. Vamos ver, pulseira? Vamos, roda! Matéria, roda! Dois furtos foram registrados na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas. O primeiro foi uma motocicleta que foi furtada em um estacionamento de um supermercado que fica localizado na Avenida Antônio Trajano. A vítima relatou que teria ido ao mercado fazer compras e teria deixado o veículo trancado e travado no estacionamento do mercado. Trinta minutos após comprar o que necessitava e sair do estabelecimento comercial, reparou que o veículo não estava mais na garagem. Ele foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência do furto da motocicleta. Também foi registrado na DEPAC o furto de perfumes em uma farmácia localizada na Avenida Filinto Milha. Durante a madrugada, a empresa que faz o serviço de monitoramento de segurança dessa farmácia acabou sendo informada que o alarme havia disparado. Um segurança foi até o local e percebeu que a vidraça havia sido quebrada. Os gerentes da loja foram chamados no local. Ao entrar e verificar o que havia sido furtado, os mesmos conferiram que alguns perfumes haviam sido subtraídos. Nas imagens do circuito interno, os seguranças puderam ver que uma pessoa acabou quebrando a vidraça com a pedra, entrou no local e acabou furtando os perfumes que ali estavam na área de venda. O caso segue investigado pela primeira delegacia de polícia.